Muito bom dia a todos. O Chega teve a reunião habitual nesta fase com o Ministro das Finanças, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, em relação ao cenário do próximo ano, sobretudo sendo certo que o Sr. Ministro das Finanças deixou claro que não iria até terça-feira divulgar muito do que seriam dados específicos da técnica orçamental que vai aplicar. E, portanto, a conversa manteve-se sobretudo à volta do cenário que o Governo prevê para o próximo ano, com algumas questões, bastantes, que nós colocámos em relação ao cenário fiscal e orçamental do próximo ano. O Governo prevê no próximo ano um crescimento menor do que teve este ano, e este sim é um ponto importante, evidentemente fruto de uma série de circunstâncias que o Governo elenca, circunstâncias externas, etc., mas prevê um crescimento menor. É igualmente importante referir que o Governo pretende centrar uma parte deste orçamento, e nós questionámos diretamente o Governo em que é que consistiu ao apoio às famílias e às empresas no orçamento do próximo ano, e o Sr. Ministro das Finanças transmitiu-nos que, em relação às famílias, prevê-se normas específicas em relação ao apoio ao crédito à habitação e também ao arrendamento, quando a taxa de esforço é superior a 35% e a 55%. Parece-me ser, na verdade, das poucas medidas com algum interesse e impacto que o Sr. Ministro das Finanças anunciou, porque em relação às empresas ficámos com a sensação clara de que o Governo não terá nenhuma medida específica de apoio às empresas ou de redução da carga fiscal sobre as empresas. Sim, foi apenas o que nos foi dito pelo Governo, nós procurámos concretizar mais, basicamente, o que nos foi dito foi que haverá duas taxas de referência, a taxa de 35% e a taxa de 55%. Quando as taxas de esforço alcançam estes valores, haverá um apoio direto às pessoas. Foi o que nos foi dito. Não sabemos se isso vai ser concretizado. Não. 35% e 55% em ambos os casos. Foi isso que nos foi transmitido, sublinho. Insistimos que a técnica orçamental nos fosse explicada, mas estes são os únicos dados que temos. Mas que haverá apoio, quer ao arrendamento, quer ao crédito de habitação, quando a taxa de esforço ultrapassa, em alguns casos, 35%, em outros casos, 55%. Ao mesmo tempo, não queria deixar de dizer isto, o Chega questionou diretamente o Sr. Ministro das Finanças sobre a questão dos combustíveis que tanto preocupa os portugueses. Foi-nos dada a garantia, ainda que para nós não seja suficiente e nos parece uma medida pouco eficaz, de que o Governo prorrogará para o próximo ano a atual medida que tem de devolução no IVA dos valores excedentes do ISP. O que estamos em direto na RTP3, pode recuperar essa novidade que acaba por transmitir de apoio no crédito da habitação, mas também no RTP3? Sim, o que Fernando Medina nos adiantou, após questionarmos diretamente que medidas teria de apoio ao rendimento das famílias em matéria de habitação, que é um problema que os portugueses hoje enfrentam, e nos foi transmitido que haveria duas taxas de referência, de esforço, 35% do rendimento e 55% do rendimento, e quando se atingisse essa taxa de esforço, haveria um apoio direto, quer no âmbito do crédito da habitação, quer no âmbito do arrendamento. Isto foi o que nos foi transmitido, sem nos ter sido transmitida a técnica orçamental, digamos assim, como vai ser concretizada. Mas penso que se o Governo mantiver a palavra, que ali transmitiu, esta será uma novidade deste Orçamento de Estado. Dizia que, em relação aos combustíveis, infelizmente, o Governo parece ter como única medida a prorrogação da Lei 10A, que é aquela que está em vigor, atualmente, de recuperação de uma parte dos valores do IVA. E esta é uma das questões que mais insistimos, porque quer as empresas, quer as famílias, assumem hoje isto como um dos grandes problemas. E o Governo, na única medida que tem, aliás é curioso, o Chega já tinha proposto a prorrogação da lei, e ela tinha sido chumbada, precisamente, pelo Partido Socialista. Em relação aos funcionários públicos e ao rendimento, é evidente que cabe ao Governo fazer os anúncios que tiver que fazer, mas a nós coube-nos fazer as perguntas. Houve uma questão colocada por mim, pelo deputado Rui Afonso, de que os aumentos previstos pelo Governo para a função pública no próximo ano, tendo em conta a taxa de inflação, a partir de um determinado escalão, especificamente a partir dos 1.070 euros, consideramos que há o risco real de uma parte dos funcionários públicos perderem rendimento no próximo ano, face aos aumentos que estão previstos e à taxa de inflação. O Sr. Ministro garantiu-nos que isso não aconteceria. Continuamos com as mesmas dúvidas, face às contas que fizemos e aos números de que dispomos. Ao mesmo tempo, foi-nos também dada a garantia, porque essa era uma questão que tinha sido, diretamente pelo Chega, que o Chega confrontou diretamente o Ministério das Finanças, penso que é um anúncio importante, porque se a palavra do Ministro valer alguma coisa, é um anúncio importante, foi-nos dada a garantia, de que, independentemente das deduções, quem ganha o salário mínimo nacional não terá nenhuma incidência de IRS. E essa foi uma das questões que colocámos, porque, por aquilo que tínhamos ouvido do Sr. Ministro das Finanças, dava a entender de que, se não houvessem deduções, ou em casos em que as deduções à coleta eram muito pequenas, poderíamos ter incidência de IRS. O Sr. Ministro comprometeu-se e disse-nos, cara a cara, que, no próximo Orçamento do Estado, quem recebe o salário mínimo não terá incidência de IRS. Garantindo ainda que a fórmula de atualização das pensões será, no próximo ano, aplicada, sem nenhuma maningância, sem nenhum truque, sem nenhuma alteração. Será aplicada tal e qual deriva da lei. Portanto, reduzindo, resumindo, estas linhas não nos convencem e trazem uma preocupação, é de que vamos crescer menos no próximo ano do que crescemos nesse. Foi-nos transmitido pelo Sr. Ministro das Finanças, que trabalha no Orçamento do próximo ano, num cenário de equilíbrio orçamental, e que procurará equilibrar a despesa e a receita no próximo Orçamento do Estado. Sem, no entanto, nos ter facultado nenhuma perspectiva que o Governo tenha em mãos, que justifique o trabalharem com esse cenário tão otimista. E, portanto, entendemos que o Governo está a ser demasiado otimista e esperemos que, em relação a alguns destes assuntos, o Governo cumpra com a sua palavra em relação àquilo que se comprometeu connosco. Não nos facultou o cenário macroeconómico? Não nos facultou o cenário macroeconómico. O Governo disse, eu questionei diretamente o Sr. Ministro sobre superávit e sobre uma situação de superávit, ou qual era o cenário em que nos movíamos. A resposta que obtivemos foi esta. O crescimento do próximo ano será menor do que o que temos este ano. Sem dados. Sem dados. Sem dados. Foi, pelo menos, a nós. Será menor o crescimento do próximo ano sem o crescimento deste ano. E que, em relação à dívida pública. O Governo está a fazer um forte esforço, segundo Fernando Medina, para essa redução, tendo em conta, e esse é um cenário que, de facto, é verdadeiro, que, neste momento, temos dois grandes países a pressionar a zona euro, França e Itália, devido a situações de dívida pública, e que isso também está a afetar o cenário macroeconómico. O Sr. Ministro não nos deu nenhum número de equilíbrio no cenário macroeconómico, apesar de terem sido por nós solicitados, e guardou essa informação para a próxima terça-feira. Desemprego não deu nenhum número de desemprego? Não. Aí é diferente. Em relação ao desemprego, o Sr. Ministro das Finanças disse-nos que, penso que a expressão foi esta, que um dos fatores que mais está a contribuir para a solidariedade económica é a quantidade de população que está empregada neste momento. E, portanto, esse é um dos fatores que estão a contribuir para o crescimento, é o número de população empregada. Por outro lado, esse sim, o risco de uma recessão, a palavra não foi utilizada, não utilizámos essa palavra, mas o Sr. Ministro transmite-nos um cenário de muita preocupação, como este que acabei de lhe referir, que neste momento, quer a situação em Itália, quer a situação em França, do ponto de vista da dívida, ameaça ser explosiva, ou pelo menos bastante forte, que há o risco que no próximo ano, se as regras se mantiverem, foram palavras do próprio Ministro das Finanças, haver vários países da Europa com um procedimento de déficit existivo, Portugal procurará estar fora desse cenário e desse grupo, e que, portanto, o conjunto de riscos micro e macroeconómicos na zona euro são muito significativos e, neste momento, importa estar atento à sua evolução. Foi isso que eu gostaria. Você se sentiu um ambiente menos otimista? Claramente menos otimista, uma vez que o Governo assume que vamos crescer menos no próximo ano do que neste, é um ambiente menos otimista. Há pouco já falou do IRS, tem mais algumas influências de descida do IRS no próximo ano para além daquela equipe? Nós pedimos especificamente informação relativamente ao modelo de descida do IRS e à forma como ele se ia efetivar nos diferentes escalões. Sobretudo, o deputado Rui Afonso questionou também, em relação aos funcionários públicos e à aplicação dos aumentos e das taxas de retenção na fonte, se o Sr. Ministro podia dar alguns dados sobre como é que vamos beneficiar dessa redução do IRS, como é que ela vai referir-se às famílias? E a resposta que tivemos foi zero. O Sr. Ministro não se comprometeu connosco em dar nenhum número, para além daquilo que já tinha anunciado, em relação ao quanto o IRS vai descer e como é que vai ser operacionalizado na técnica orçamental que vai apresentar. Portanto, é um orçamento que não nos dá grandes garantias, não nos tranquiliza muito e deixa-nos muito apreensivos em relação ao cenário macroeconómico. Esperamos também que, tendo anunciado estas medidas, nomeadamente referente às rendas e ao crédito à habitação e, pelo menos, à prorrogação do apoio dos combustíveis, espero que o Fernando Medina mantenha a sua palavra. Ah, um dado que me esqueci, mas que é muito importante. Me esqueci, mas que é muito importante. Confrontei diretamente o Sr. Ministro das Finanças e penso que este é um dado que vamos ter que confrontar no futuro, sobre se as cativações se iriam manter ou não. Uma vez tinha sido promessa de Fernando Medina que não haveria cativações este ano. O que nos foi dito, e o Tão Ririfonso estava lá comigo a ser Ministro dos Assuntos Parlamentares também, e que ficará para memória futura, foi Este ano vão acabar as cativações e o Ministério das Finanças deixará de ter o poder que tem para decidir sobre a aplicação de despesa por setores, isto é, por Ministérios. Questionei o Sr. Ministro das Finanças sobre se deixaria de haver cativações, mas teríamos outros mecanismos, reservas orçamentais, dotações limitadas e outras coisas que podiam ser utilizadas para compensar ou para esconder uma cativação. E o Sr. Ministro das Finanças garantiu-nos, olhos nos olhos, que as cativações é mesmo para acabar e que o Ministério das Finanças deixará de supervisionar, ter o poder de controle setorial sobre os Ministérios. Penso que este sim é um dado muito importante, porque desde a Troika, que esta técnica é aplicada com efeitos terríveis sobre os vários setores, a educação, a saúde, o setor das polícias, o setor social, e o Sr. Ministro das Finanças comprometeu-se assim, nestes termos, estou a dizer. E, portanto, é isso que vamos exigir quando virmos o documento do Orçamento de Estado na próxima semana. E, portanto, basicamente, o Ministério das Finanças deixará de ter a chancela e o controle setorial das despesas dos vários Ministérios. E este parece-me ser um dado, esse sim, importante, para confrontarmos o Sr. Ministro nos próximos tempos. Tá? Srs. Muito obrigado. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma